Olá, seja muito bem-vinda! Para quem ainda não me conhece, eu quero me apresentar para você que está aqui assistindo esse vídeo. Eu me chamo Vanessa Klein, eu moro nos Estados Unidos há mais de 10 anos e desde então eu trabalho como personal shopper e faço redirecionamento de compras. E no vídeo de hoje, eu quero falar com você, com você que já trabalha como personal shopper e também com você, que apesar de saber enviar os produtos dos Estados Unidos para o Brasil, ainda não fez disso a sua profissão. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você se especializar no envio de enxovais de bebê. Mas antes disso, antes de eu começar, eu queria contar rapidamente como é que foi o início da minha carreira e o que que me fez decidir fazer essa especialização em enxovar o de bebê. Quando eu comecei o trabalho de personal shopper e redirecionamento, há quase 10 anos atrás, não existia quase nenhuma informação sobre essa profissão da forma que a gente tem hoje, tá? Não tinha nenhum curso que ensinasse a gente como a gente deveria fazer, né? Como deveria ser feito um envio, não tinha informação segura sobre como fazer declaração. Naquela época, as informações sobre os envios de produtos da forma correta e lucrativa, elas não eram acessíveis como elas são hoje. E por um lado, isso foi até bom porque fez com que eu não seguisse os conselhos e os conteúdos de quem mal sabe sobre o que tá falando, né? Porque tem muita personal shopper ruim ensinando coisas que elas nem sabem o que elas estão falando, tá? Então, eu fui aprendendo tudo sozinha. Eu fui adquirindo clientes, eu fui fazendo vários envios e a minha agenda tava ficando cheia. Tinha gente me buscando toda hora, querendo o meu serviço. E felizmente, nesse trabalho, a gente sabe, se você tá muito ocupada é porque você tá ganhando um bom dinheiro, né? Porque você tem que sair toda hora, fazer envios toda hora. Mas, apesar dessas minhas conquistas, a minha rotina ainda era muito difícil porque eu enviava todo tipo de produto. Cada cliente queria uma coisa diferente, né? Então, você que envia a caixa sabe que cada coisa tem uma particularidade. Cada coisa tem uma forma de enviar, de declarar. Eu já tava ficando meio doida, sabe? O meu bolso tava ficando cheio, tava. Mas eu também tava ficando maluca já. De tanta coisa, de tanto produto, de tanta forma de fazer declaração. Tudo diferente que a gente tinha que fazer cada item. Vocês já ouviram falar da história do pato? Eu sempre conto essa história pra quem participa das minhas lives. Se você já participou das minhas lives alguma vez, você conhece essa história, tá? O pato, ele nada. O pato anda. O pato voa. Mas ele não consegue fazer nenhuma dessas coisas direito. Ele não nada direito. Ele não voa direito. E ele não anda direito. Então, isso também vale pra quem é personal shopper e não tem uma especialização. Porque você trabalha enviando todos os tipos de produtos. Mas você acaba não ficando boa em nenhum tipo de envio. Você não consegue ser referência em nenhum nicho. Você não consegue ter uma boa carteira de clientes. Porque você é muito abrangente, né? Então, chega um momento em que é importante você se especializar. É o que eu sempre digo. O trabalho de personal shopper e redirecionamento, ele é capaz de gerar uma excelente renda. E ao mesmo tempo, ele vai te oferecer a liberdade de tempo. Mas é somente com a especialização que você vai conseguir atingir resultados mais rápidos. De um jeito mais fácil. E acabar vivendo no ápice dessa profissão, né? Sabe que o maior erro das personal shoppers que trabalham aqui nos Estados Unidos, elas acharem que atendendo todos os tipos de produtos, acaba sendo o melhor caminho porque elas vão ter muitos clientes. Mas não é bem assim. Você precisa se especializar em alguma coisa, tá? Atender vários tipos de produtos acaba ficando confuso. Porque cada produto tem um detalhe, né? Isso faz com que você acabe não se tornando uma referência no mercado. Qual que é o problema disso? As pessoas, elas simplesmente vão acabar não te procurando. Porque você não tem uma especialização. Não tem um nicho, né? Ou seja, na tentativa de você atender vários tipos de clientes, as personal shoppers genéricas, elas acabam sem nenhum cliente. E por isso elas acabam sendo obrigadas a recorrer a outro tipo de trabalho. Algumas acabam voltando a trabalhar com o que elas faziam antes. casa de limpeza, restaurante, babysitter, loja, atendimento. Enfim. E não precisa ser assim, né, gente? A gente sabe que não precisa ser assim. Enquanto você tá assistindo esse vídeo, centenas de mães estão buscando alguma personal babyshopper aqui nos Estados Unidos justamente pra fazer o enxoval dos seus filhos aqui, tá? E muitos desses pais, eles vão acabar não sendo atendidos porque eu garanto pra vocês que falta profissional na área, falta personal babyshopper no mercado. Tem dinheiro sendo deixado na mesa, infelizmente. Existe um mar de oportunidades esperando pelas personal babyshoppers que realmente estão interessadas em viver dessa profissão libertadora pra si e, obviamente, pra todos que estão à sua volta, né? E, principalmente, pros nossos filhos, que precisam tanto do nosso tempo. Se você for mãe, você sabe muito bem do que eu tô falando. Você sabe muito bem disso, né? E foi pensando nisso, justamente, que eu resolvi criar um curso de especialização em enxoval de bebê pra você que é personal shopper e deseja se especializar nesse nicho. Eu vou mostrar aqui pra vocês o curso pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vou mostrar o passo a passo pra que você, pra quando você entrar nesse mercado de enxoval de bebê, que a gente sabe que tá repleto de oportunidades e de ganhos financeiros, consiga entender melhor como é que funciona todo esse nosso processo do começo ao fim, tá? Vamos lá, então! Olha só como é que é o nosso curso por dentro. Eu abri aqui a primeira parte, que essa primeira parte é o módulo de Seja Bem-Vinda e eu vou explicar pra vocês como é que funciona. A gente tem até um grupo no Telegram, depois que as alunas todas podem trocar experiências, tá? O link, ele é disponibilizado pra vocês aqui nessa próxima aula. Então, aqui eu explico pra vocês como é que funciona o nosso treinamento, o nosso curso. Nessa parte de por onde começar, a gente tem o mapa do enxoval. Eu vou explicar pra vocês qual a importância, né? Dos itens, tudo que precisa e o que engloba um enxoval, o mapa completo do enxoval, tá? Tá aqui, olha. Olha, como montar um enxoval, tem esse mapa do enxoval. Aqui, na parte de identificando a necessidade dos pais, que é uma das partes mais essenciais pra a nossa carreira, é a gente conseguir captar o máximo de informação possível dos pais, pra gente poder fazer o enxoval deles. Então, aqui eu explico pra vocês exatamente quais são as perguntas que vocês têm que fazer na reunião de planejamento. E eu explico um pouquinho também como que você tem que fazer quando começar a fazer a sua assessoria, tá? Entenda o tamanho e os tecidos. Nessa parte daqui, é uma parte bem incrível. Por quê? Porque nessa hora, eu tô mostrando pra vocês os tipos de tecidos que existem dos... No caso, eu peguei os pijamas, né? São, se eu não me engano, quatro ou cinco tipos de tecidos diferentes de pijamas que é importante e interessante que você tenha essa informação, até mesmo pra poder passar para os seus clientes, tá? Eu falo dessa parte dos tamanhos, né? Quer ver? Vamos ouvir um pouquinho aqui. Nessa aula, a gente vai falar sobre os diferentes tamanhos das roupinhas. Vamos adiantar um pouquinho? Vamos ver. O peso do bebê. Tá tudo escrito aqui embaixo, tem um PDF pra vocês verem a tabela direitinho, tá? Mas eu vou falar também aqui. A gente tem quatro tipos de tecidos, né? São quatro tipos que eu falei pra vocês. São quatro tipos de tecidos que tem. Aí, depois, a gente tem essa parte de boas-vindas, que é quando a gente tava tendo... A gente tinha as turmas, né? Do enxoval, então a gente tem as boas-vindas da turma 1 e da turma 2. A gente já teve duas turmas. E aí, a gente entra na parte do enxoval. Então, este vídeo tem 43 minutos de informação pra vocês. Eu falo sobre todos os itens de uma lista mamadeira, parte de banho, parte de alimentação. A gente tá mostrando aqui o babador. O que mais? Se ela tem a leite, posso alimentar. Tô falando das bombas. Ou se, de repente, ela tem certeza, né? Que ela vai ter o leite, então ela vai investir em uma bomba mais cara. Eu explico um pouco. Ou se ela vai querer uma bomba manual, só pra saber aí se, de repente, ela tem leite. E também, como é que tem que fazer todas essas informações, vocês precisam ter consciência pra poder passar pro seu cliente na reunião de planejamento. Então, esse vídeo tem quase 45 minutos só de informação dos itens de uma lista de enxoval. Tá? E uma parte muito importante que muita gente tem dúvida. Quantidade de roupas. Pois aqui vocês têm certinho tudo sobre a quantidade das roupas, tá? Montando uma planilha. Aqui eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer pra montar a planilha pro cliente. Depois que você fez a reunião de planejamento, você tem que colocar os itens numa planilha, né? Pra saber, inclusive, quanto o cliente vai gastar. Já tá pronta essa planilha pra você. É só preencher. Ela tá aqui. Agora, vamos lá. Na parte da prática, a gente tem... Eu mostro pra vocês como é que eu faço enxoval à distância, tá? Tô lá na loja falando com a cliente. Ela até me autorizou a gravar. A assessoria presencial também. Eu mostro pra vocês como fazer uma assessoria presencial. Quanto você vai cobrar do cliente, tá? Como declarar a caixa de enxoval, que eu acho que é uma parte muito, muito essencial de você saber também pra não se perder aí, tá? E como você faz pra enviar uma caixa de enxoval. Essa parte aqui é no módulo... Tudo isso tá no módulo 4, tá? No módulo 5, a gente tem a nossa mais esperada lista de enxoval, que eu acho que é aquilo que todo mundo precisa ter. Todo mundo que é profissional dessa área precisa ter uma lista de enxoval pra poder saber como que você vai atender o seu cliente. E eu tô te dando a minha lista de enxoval aqui. Então, aqui você vai ter exatamente a minha lista de enxoval, a que eu uso com os meus clientes, tá? Tem um guia aqui, é só você baixar. E você tá com essa lista até dois anos de roupas e acessórios pra você poder dividir com o seu cliente. Gente, guia de carrinhos e cadeirinhas. Aqui você vai ter aula, uma aula, com todos os carrinhos possíveis e imaginários que existem. Carrinhos compactos, ultra compactos, compactos, carrinhos regulares, os carrinhos da categoria luxo, carrinho travel system, carrinhos duplos, falo sobre as cadeirinhas de carro. São vários vídeos com esse guia completo pra você entender cada carrinho que existe no mercado e como você diferenciar cada um deles pra poder oferecer pro seu cliente na reunião de planejamento, tá? Esse guia, só esse guia, já vale uns 500 dólares. Porque você tendo essas informações, meu Deus do céu, você faz qualquer coisa. Porque juntar todas as... Vamos abrir aqui, ó. Carrinhos compactos, vamos lá. Pra vocês verem como é que é, como são os vídeos, né? Eu faço... Eu fiz tudo separadinho pra ficar mais fácil. Agora, vou mostrar pra vocês os carrinhos compactos. Eu dou sempre três exemplos, dois ou três exemplos de carrinhos e explico cada um deles. E aqui, se vocês observarem, tem um carrinho que a gente já falou sobre ele. Abro e fecho o carrinho que é o Silver Cross, gente. Pra vocês verem como é que abre e fecha, tá? Aí tem os Travel Systems, que são aqueles que já vem o bebê conforto. Também. Eu explico tudo. E na parte de bônus, gente? Eu vou explicar pra vocês como preparar uma foto pro feed. As fotos que eu faço, normalmente, né? No meu feed, no meu Instagram, eu explico pra vocês como montar essa foto, tá? Como vocês fazem pra escolher a caixa que vai ser enviada, né? Como que você vai fazer a escolha dessa caixa pra colocar o enxoval dentro. Também tá aí pra vocês, pra vocês verem como é que faz. E monto esta caixa pra vocês verem também. São vários pontos, assim, são vídeos de vários dias diferentes. Eu fiz questão de fazer esses vídeos em diferentes dias, justamente, que era pra gente ter a referência de vários enxovais diferentes. E por isso que eu quis gravar, né? Em vários dias diferentes. Pra que a gente tivesse várias referências de enxovais diferentes, tá? Aqui eu explico como que você faz pra... Olha lá, nessa aula, eu vou contar pra vocês um pouquinho como que a gente monta... Uma caixa, né? Aí eu... Vou separar um enxoval. Eu tô dando os detalhes de como a gente faz. Colocar coisas que ocupam muito espaço de embalagem. E ó, vou explicando pra vocês o que fazer. Aqui são... Aí aqui, em breve, eu vou coletar os cupons pra vocês das lojas. E passar pra vocês. Mas eu acho que, assim, o principal... O principal mesmo é... Os itens da lista, as quantidades, a planilha, que é muito importante. Pra identificar a necessidade dos pais, tem aqui o questionário que vocês têm que fazer, tá? Eu só não vou abaixar muito. Aqui, o roteiro da entrevista. Tem uma entrevista que você vai fazer, né? Então, eu falo também todas as perguntas que você tem que fazer pro seu cliente na hora da entrevista, tá? E o guia, né? Dos produtos, que eu acho que é a parte... É uma parte primordial que tem que ter também. Enfim, o nosso curso, esse curso do Enxovar Essencial, eu acho que não tem nada parecido. Eu nunca vi nada parecido. Se você conseguir preencher, né? Assistir todas as aulas, você com certeza vai ter total segurança pra você atender os seus clientes, tá? Então, eu mostrei um pouquinho aqui pra vocês de como é esse curso por dentro, pra vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar fazendo a inscrição de vocês aqui no curso do Enxovar Essencial, certo? Tem muita informação, né? E você sabe que o investimento necessário pra você agarrar essa oportunidade tá aqui mesmo na página logo abaixo desse vídeo que você tá assistindo, tá? Atualmente, a gente tem um valor promocional, eu não sei até quando a gente vai deixar esse valor promocional. Então, se você quer essa especialização, corre, tá? Não perde esse desconto exclusivo pra você. E se você adquirir agora o curso e você não gostar, ou você não se adaptar ao curso, eu vou te dar uma garantia incondicional de sete dias. Se dentro desses sete dias você não estiver satisfeita com esse curso, basta você solicitar o reembolso e eu devolvo 100% do seu investimento sem nenhuma burocracia, sem nenhuma insistência, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, tá? A decisão agora é toda sua. Eu espero muito poder te encontrar dentro da nossa turma do curso do Enxoval Essencial e você conseguir essa especialização e começar a atender todos esses clientes que estão aí esperando por você, tá bom? Vem! Vem!